Acessórios 3 vias em 2014 completa 40 anos. Tudo começou em 1974 com uma pequena loja de acessórios e peças para caminhões entre as cidades de Aguaíbo e Jiguassu. Com honestidade e determinação, a empresa cresceu, conquistou o mercado e virou referência no segmento de vendas de peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Acessórios 3 vias também presta serviços de manutenção e reparação. Funcionários altamente qualificados, garantindo a melhor qualidade de toda a nossa região de Campinas. Acessórios 3 vias. Marginal da rodovia Anhanguera, quilômetro 104 em Aparecidinha, Campinas. Ligue 3782-6060. Acessórios 3 vias. E agora o Guarani, põe na tela. O Guarani enfrentou o Paranaclube, mas não se deu nada bem. Com o começo avassalador do Tricolor, o Guarani mal teve chance de respirar. Com o Jean, logo aos 4 minutos. E com o Laércio, aos 14 do primeiro tempo, o Paraná marcou 2 e conquistou boa vantagem. O Guarani ainda marcou aos 42 do primeiro tempo com o Vitor, mas não conseguiu a virada. O próximo jogo do Bugri será contra o Desportivo Brasil, nessa quarta-feira, em jogo que vale a permanência na disputa pela classificação. Bom, Leandro Bólez transmitiu o jogo do Guarani, perdeu 2 a 1 e o CH esteve lá comentando pela Rádio Bandeirantes. O que você achou do Bugrinho? Gostei, Batista. O resultado foi desagradável. O Guarani teve a chance no segundo tempo de empatar o jogo, mas a definição do placar da partida foi pelo primeiro tempo ruim que o Guarani se apresentou. O Guarani tomou dois gols esquisitos, o goleiro do Guarani falhou e o time sentiu emocionalmente. Meio campo do Guarani não jogou, principalmente o Felipe Merlo, que foi bem abaixo do que todo mundo esperava. Espero que na quarta-feira esteja muito diferente. Mas o segundo tempo, com a entrada do Tonini, o meio campo foi ajustado, o Paraná recuou, o Guarani foi para cima e só não empatou o jogo por mero detalhe. Gostei do Guarani. É diferente do jogo da ponte. Você, mesmo com a derrota, você percebe uma evolução, um encaixe, um time de qualidade, com jogadores cada um sabendo como devem jogar. Só que tem um detalhe, né? Para passar de paz, ele vai ter que contar com uma combinação de resultados. E o Paraná não deve perder os seus dois próximos jogos, porque é o melhor time desta chave de quatro, sede em Tatuí. É, são vinte e seis sedes, classifica-se só o campeão de cada grupo. O que o Guarani terá que fazer é tentar lutar aí por uma das vagas. São seis melhores segundos colocados, independentemente de qual grupo eles pertençam. Para totalizar, trinta e dois, aí começa a fase mata-mata. Dá uma olhada aqui na classificação da Copa São Paulo de Futebol Juniores, dois mil e quatorze, o grupo K. Tá? Aí todo mundo com um ponto, né? Com o índice internacional, Remo e também quinze de Piracicadas. Tudo um a um aí, tudo um a um. É isso aí. Os dois jogos empatarem um a um. Grupo L, o Ituano está liderando, tem três pontos. Olha lá. Juventude três, Porto e Sumaré, zero. Aqui o grupo M, é o grupo do Guarani, o Paraná lidera, três pontos, o São Raimundo tem três pontos, Guarani tem zero, Porto Feliz também tem zero. Grupo N, de Navio, CRB é o líder, três, Primavera, três, aqui é o saldo de gols, né? A ponte tem zero, não ganhou nada. E o CRB tem seis de saldo. Aqui o grupo do Red Bull e do Mojimirim, a Havaí lidera três, Goiânia tem um, Red Bull também um, resultado de um empate, Mojimirim tem zero. Aqui o grupo R, é o grupo do Paulista, de Jundiaí, São Bernardo lidera três, o Paulista começou bem, três pontos. Ganhou. Náutico e Picos, do Piauí, zero. Coloca pra mim também aqui os próximos jogos, só pra gente dar uma olhada aqui, nas próximas partidas, que serão realizadas na sequência. Apareceu. É, tá aí ó, São Bernardo e Paulista, Sumaré e Porto, Porto Feliz. É, já virou, não deu pra ler tudo, né? Quarta-feira, dia oito. É, quarta, próxima rodada, quarta-feira. E aqui a Ponte Preta e Fortaleza, Ituane e Juventude, Internacional joga às sete da noite. Isso aí deve ser jogo de televisão e por isso será, portanto, às sete da noite. É, a ideia aqui é a seguinte, é que passe pelo menos um time da região pra que a gente possa ter um representante lá, né? É. Ali nós tivemos, observamos aqui o Paulista conseguir uma vitória importante. Primavera. O Ituano, o Primavera, que também é da região. Quem mais, Luiz? Você falou o Ituano. O Ituano já tinha falado. Então são esses os times... E o Juventude de Pirescaba também, que tá todo mundo empatado. É, o 15 empatou, como o grupo inteiro empatou, ele tem chances. Tá na briga, tá na briga. Tá na briga. O Paulista joga contra o São Bernardo, dono da sede da casa. Partida complicada, mas o Paulista tem um bom time. E desses aí, o meu caro Batista e telespectadores, Tigrão, quem tem mais chance aí de passar de fase, com toda certeza, dos dois de Campinas, mas chances, assim, com vírgulas, né? É o Guarani, porque vírgulas pela derrota contra o Paranacurus. E só pra rapaziada não ficar... A ponte é muito difícil. Não ficar na bronca com a gente, não há motivo nenhum pra isso, né? A gente falou aqui, daqui a pouco, na hora que você sair, o celular toca e alguém vai dizer assim, então, os dois perderam e vocês falaram que só a ponte não revela. É que o Guarani tem revelado mais do que a ponte. Tá certo que tem sido barriga de aluguel, né? Sabe aquela barriga alugada? Então, faz a gestação, etc. Que negócio de óvulo introduzido em vitro e depois inseminação. Por quê? Porque o Guarani tem revelado, mas não tem ficado com os jogadores e não tem conseguido receita. Mas é uma questão de gestão, que também merece todas as críticas do mundo. Agora, em nível de qualidade, pra que ninguém ligue e fale, ó, os dois perderam. É só a ponte que não revela? É, nos últimos anos, o Guarani tem sido muito mais revelador e tem tomado também muito mais balão. Agora, só vem gavião, nesse novo momento da legislação brasileira de esportes aí, a nova lei do passe, os direitos econômicos, só baixa gavião onde tem ave boa. Ia falar outra coisa aqui, mas o horário não permite. O gavião só vai e pega quando a ave, né, tem qualidade. Então, o Guarani tem revelado mais, tem tomado o balão das suas más gestões. E a ponte nem balão tem tomado, o que é pior. É, o Guarani, o que talvez possa mudar com relação àquilo que vinha sendo praticado, é que ele mudou os percentuais na negociação com o pessoal que trazia jogador pra base do Guarani. Agora, é o chamado 80-20, né, o empresário fica só com 20%. Tô falando o que vem acontecendo até 2013. É, o que pode acontecer é baixar a qualidade. Porque tem clubes aí que pagam um percentual maior. Eu abordei esse aspecto com o presidente Álvaro Negrão e ele disse, não, os parceiros são bons e vão continuar trazendo os meninos pro Guarani. Então, até agora tem dado certo, revelou bastante, né, Bosquilha, foi revelado... Cittadini. O Cittadini, que tá no Santos, aliás, pode ser envolvido numa transação aí com o Guarani. Agora, pra não ser injusto, o sub-17 da Ponte Preta é muito bom. Pra não ser injusto, o sub-17 da Ponte é muito bom. Muito bom. Então, só pra não deixar passar batido. Eu acho que o novo momento do Departamento Amador da Ponte, né, a nova gestão do Departamento Amador da Ponte, ela ainda não pode ser avaliada por essa Taça São Paulo. E nem o time. E nem o time. Porque foi um jogo só. É porque, e nem o time, mas o time, você, pelo que você passou ontem, agora... Bom, seria injusto apenas uma partida, né, Tigre? Eu falei isso no meu comentário. O reflexo do novo... Dá tudo a entender que o time não vai avançar e que tem qualidade questionável. O reflexo do novo momento do Departamento Amador da Ponte, ele ainda vai demorar aí um ano e meio, dois anos, pra começar a mostrar mais frutos. Vem embora de Jaguariúna, de volta pro estádio, né, tem o Kiko lá, que é um cara seríssimo, né, tá reestruturando tudo, tá tomando todos os cuidados. Agora, a realidade é que nos últimos anos a performance da Ponte não foi boa e não daria num espaço de tempo tão curto pra falar, ó, tudo foi resolvido e já tem aqui uma safra pronta. Por isso que é importante essa informação que a gente tem, que o CH tá trazendo e que eu também a tenho, de que o Sub-17 já tem uma baita de uma qualidade. É porque ele já é um reflexo mais próximo da atual gestão, do atual momento do Departamento Amador da Ponte. Talvez, quem sabe, pra Taça São Paulo do ano que vem. Mas esse ano, depois daquilo que a gente teve a oportunidade de receber informações, inclusive através da Bandeirantes, do CH que tava lá e dos demais companheiros, não foi nada, nada, nada animador. É isso aí. A Rádio Bandeirantes transmitiu com exclusividade o jogo da Ponte Preta ontem pela manhã em Dayatuba e transmitiu também o jogo do Guarani lá em Tatuí e repetirá o procedimento nesta quarta-feira. E atenção, depois do intervalo, o CH vai trazer aqui um novo ranking da CBF com as posições de Guarani Ponte. Ponte Guarani é já já.